Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso pra gente trazer as informações do mais tradicional clube desse país, o Botafogo. Meus amigos, um terço do Campeonato Brasileiro se passou. E o Botafogo se encontra hoje na sétima colocação ao final da décima terceira rodada do Brasileirão 2022. E aí, meus amigos, vamos fazer uma análise dessa primeira parte de três, o primeiro terço do Brasileirão. Faltam seis jogos para a metade do Campeonato Brasileiro se encerrar e o Botafogo está no bloco da frente. Mas a gente sabe que esse campeonato é uma corrida maluca, uma gangorra. Semana passada a gente estava no Z4, há duas semanas a gente estava no G4 e agora estamos no G7. Que confusão! E vamos falar também da aquisição do Lyon, do Olympique Lyon da França, por John Textor e a Eagle Holdings. O que isso impacta no Botafogo? Se impacta em alguma coisa? É negativo? É positivo? Vamos falar sobre isso. E também, é claro, um elogio à torcida do Botafogo. Chegamos a 41 mil sócios torcedores. Onde é que o Botafogo está agora no ranking de sócios torcedores dos clubes do Brasil no ano de 2022? Você vai saber, mas só depois da vinheta. Chegamos a 63 mil sócios... Opa, sócio não, Maico. Chegamos finalmente a 63 mil inscritos. Nós passamos dos 63 mil inscritos graças a vocês que deixam like, que divulgam os vídeos, que se tornam membros da Família Gigante Glorioso. É só clicar aí, seja membro. E é claro, que se inscrevem aqui no GG. E eu convido vocês, está assistindo esse vídeo? Está curtindo o canal? Inscreva-se aqui na Família Gigante Glorioso. Aqui é Botafogo, no mínimo, três vídeos por dia, além das lives. E a gente ainda tem o nosso mascote, o Cacto, que sabe tudo de Botafogo. Vocês viram no vídeo ontem, né? Revelando segredos para Luiz Castro. O Cacto está voltando, hein? Ele está voltando. Segurem que vem profecia por aí. E quando a gente fala em profecia, é claro que eu tenho que falar da parceira do canal Gigante Glorioso, a Bet Nacional. O link da Bet Nacional para você começar e suas apostas está aqui na descrição desse vídeo. Tem rodada no fim de semana, mas tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem muita coisa esse fim de semana, esse meio de semana. E é bom para você ganhar um tutuzinho. Está aqui o link da Bet Nacional na descrição. É a maior casa de apostas do Brasil, com a maior cotação do mercado e que te paga na hora por Pix, está certo? Vamos falar de Botafogo? Está aqui o nosso Instagram, o meu Twitter e o Twitter do Maicon Martins também para a gente falar de Campeonato Brasileiro. Maicon, coloca a classificação aí na tela. Bom, nós estamos acompanhando aí. Treze jogos se passaram. Um terço, praticamente, do Campeonato Brasileiro. Já teve seu curso de 38 rodadas. Estamos na rodada 13. E o Botafogo se encontra na sétima colocação, com a mesma pontuação do sexto colocado Fluminense. Nos critérios de desempate, o Fluminense tem um saldo melhor. O peso daquela derrota de 4x0 ainda para o Palmeiras. O saldo do Botafogo é negativo, menos 2. E o saldo do Fluminense é positivo, 1. Aquela derrota ainda tem o seu impacto, mas o Botafogo está vencendo. Já virou a página, entrou no modo on e agora a gente espera que realmente nada de ré. Só olhando para a parte de cima da tabela. O torcedor botafoguense está satisfeito com o Botafogo nessa primeira parte de três, nesse primeiro terço do Campeonato Brasileiro? Bom, acho que a torcida do Botafogo, eu, Guilherme Cardoso, a equipe do Gigante Glorioso, você que está assistindo esse vídeo, passamos por um misto de sensações e expectativas em relação ao Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Antes da estreia, era incógnita total. A gente não sabia quem era Vitor Sá, como é que jogaria Patrick de Paula, quem era Lucas Piazon, Felipe Sampaio, como é que o Sará vinha a jogar. Tudo era uma incógnita. Até o jogo contra o Corinthians, nós recebemos ali uma ducha de água fria. E aí quem estava extremamente iludido, com a possibilidade de Botafogo brigar lá em cima, G4, G6, título, dá uma baixada na bola. Quem estava naquela... E aí? Não sei. Todo mundo mais ou menos tem uma cara. O Botafogo ainda não. É o único clube de que não sabe nada. Pensamos, caramba, nossa briga realmente vai ser na parte intermediária da tabela, pelo segundo tempo contra o Corinthians. Então, deu uma esfriada, meio que voltamos para o chão. E aí vem uma sequência boa fora de casa. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, com duas vitórias e um empate para cima do Ceará, que tinha ganhado do Palmeiras na estreia. Vitória para cima do Ceilândia, lá em Brasília. Um empate injusto contra o Atlético Goianiense, que o Botafogo jogou bem melhor, merecer ter conseguido a vitória. A moral do torcedor vai lá para cima. Esse time é bom. Esse time tem raça. Esse time tem talento. Vamos brigar lá em cima. E aí vem o jogo com juventude. Estádio lotado, empate com juventude. Torcedor, mais uma vez, fica cabreiro, mas ainda mantendo a confiança. E aí vem a melhor sequência do Botafogo nessa temporada brasileirão Copa do Brasil. Três vitórias consecutivas contra Flamengo, no Clássico, goleada de novo para cima do Ceilândia na Copa do Brasil, e uma vitória que coloca o Botafogo no G4 contra o Fortaleza. a partir daí o papo do torcedor do Botafogo, pelo menos não todos, não todos, que tem gente aqui que eu sei, pode escrever aí, você que estava... Não, não falei nada disso não, Guilherme. Pode escrever aí. Mas grande parte da torcida do Botafogo, inclusive esse aqui que vos fala, inclusive o cidadão que está editando esse vídeo, começou a falar que realmente o papo do Botafogo era taça, Copa do Brasil poderia brigar, Campeonato Brasileiro tudo era possível, G4 era o papo do Botafogo, no mínimo ali uma Libertadores G6, porque três vitórias consecutivas para cima de um Flamengo que, em tese, era um dos favoritos ao título, e a gente está vendo que não é bem assim. Fortaleza, que apesar de estar lá na zona de rebaixamento, é uma equipe que tem um bom futebol, está em três competições, está sentindo o peso dessas três competições, mas é uma equipe competitiva. E na Copa do Brasil, o Botafogo conseguiu pelo menos duas goleadas, uma coisa que eu não me lembro de ter ocorrido com o Botafogo. Então o ânimo foi lá em cima e o Botafogo tinha a possibilidade de ser líder na rodada seguinte contra o América. Então, pô, a Minas Gerais foi nossa. Colocamos mais torcida no Independência do que o dono da casa, o América, na partida que foi 1x1 lá no Independência. O Botafogo vencesse, o Botafogo era líder do Brasileirão, porque Corinthians e São Paulo empataram. Então, a sensação estava lá em cima. Esse empate com o América deu uma arrefecida e aí veio a sequência, que detonou a confiança do torcedor do Botafogo, pelo menos de grande parte da torcida. Quatro derrotas consecutivas e aí derrotas duras. Por quê? Porque dessas quatro derrotas, três para equipes que vieram da Série B, atrás da gente, nós fomos os campeões, equipes que estavam atrás de nós. perdemos duas dentro de casa para Goiás, para Havaí, perdemos para o Curitiba, que não perdíamos há, sei lá, quanto tempo para o Curitiba, e tomamos uma goleada humilhante do Palmeiras, pela maneira como foi. E aí o papo é arrebaixamento. Vai cair. Já sabia. Série B. John Texton não serve para nada. Volta no fulano. Cada um com o seu papo, outros mais quietinhos, mas assim, foi a época em que a gente ouviu os maiores absurdos do Botafogo, pedindo cabeça, enfim. E aí, vem a virada da chave. Luiz Castro havia dito que uma hora a chave ia virar, o grupo se fechou, aconteceu uma série de fatores, e o Botafogo venceu São Paulo de uma maneira muito convincente, contundente, jogando com muita raça, com muita vontade, com muita entrega, sendo superior ao adversário, e, domingo contra o Internacional, dispensa comentários, uma atuação épica, digna de estar nos anais da história do futebol brasileiro, quiçá, do futebol mundial, uma equipe que, perdendo por 2 a 0, com 10 minutos de jogo, consegui, apesar de tudo, contra tudo e contra todos, virar contra um adversário que não perdia há 14 jogos, estava invicto sob o comando seu treinador. E agora, um terço do campeonato se passou e nós estamos ali, na sétima colocação, com pontuação de G6, é claro que o Bragantino também tem 18, São Paulo que perdeu ontem de virada para o Palmeiras em 3 minutos, tomou 2 gols, o Santos tem 18, o Fluminense tem 18. A gente pode afirmar que algumas equipes estão aí fazendo hora extra, essa é uma classificação também muito ilusória, mais ou menos, né? Se vocês acompanham o canal Gigante Glorioso, vocês viram que eu falei, por exemplo, que Santos, Fluminense, não iriam brigar na parte de cima da tabela. Eu coloquei o Santos brigando lá na parte intermediária para baixo. E o Fluminense também. Não via Fluminense e Santos como candidatos a brigar por alguma coisa grande no Campeonato Brasileiro. e o Botafogo a gente colocou como incógnita. Mas, nesse campeonato a gente percebe que muito mais do que irregularidade, muito mais do que o esquema tático, bom elenco, claro que é muito importante, o Botafogo vai encorpar o seu elenco, mas a entrega, a vontade, a garra, a gente vê como isso é importante no Campeonato Brasileiro. O Botafogo subiu dez posições em quatro dias. Da quinta-feira e no domingo com as duas vitórias o Botafogo subiu dez posições no Campeonato Brasileiro. Porque entregou tudo. Jogando com três zagueiros descobriu o seu esquema. Bom, você está satisfeito com isso? Eu acho que a minha opinião é que a posição do Botafogo diante de tudo que aconteceu ela está além do que muitos imaginavam. imaginávamos que a briga do Botafogo fosse na parte de cima, no bloco intermediário. Está lá. Está lá. Mas pode entrar no G6 na semana que vem. Vencendo o Fluminense dentro do estádio de Newton Santos provavelmente lotado, entupido, o Botafogo vai para o G6. Dependendo dos resultados, dependendo dos resultados, o Botafogo pode até alcançar aí um G4. Tá? Bom, falamos aí do Campeonato Brasileiro, esse terço que se passou. Passar também para o ranking de sócios torcedores dos clubes brasileiros no ano de 2022. O Botafogo chegou a 41 mil sócios torcedores. 41 mil coloca o Botafogo hoje na oitava colocação. Pois é, o Botafogo está aí atrás de Atlético Mineiro, Corinthians, Inter, Flamengo, Palmeiras, Ceará, Fortaleza, e agora tem Botafogo, São Paulo, Coritiba, e o Fluminense já saiu aí do top, né? 10. O Botafogo, agora o oitavo colocado, está brigando ali com São Paulo. Provavelmente chegaremos aí aos 45 mil sócios torcedores no mês de julho. Quem sabe ultrapassando o Ceará, chegando ali no top 6. E o Botafogo tem condição de chegar muito mais longe se o elenco continuar entregando isso que a torcida quer. Se o John Textor trouxer então jogadores que façam a diferença, o número de sócios torcedores pode até chegar a etapas inimagináveis. Imagine o Botafogo fechar o ano de 2022 com 55, 60 mil sócios torcedores. Isso é possível. Isso é possível. O Botafogo está numa outra prateleira do futebol brasileiro depois de tudo que aconteceu. E a torcida vem dando prova disso. Está certo? Parabéns a todos nós sócios torcedores. E você que é torcedor, que ama, mas que não é sócio ainda, eu convido você. Está aí o link do Camisa 7 para você se associar. Está aqui também na descrição desse vídeo. É só clicar e se associar. Meus amigos, muita gente desconfiada. O John Textor adquiriu majoritariamente o Lyon da França, tradicional equipe do Lyon, hepta campeã francesa com o Juninho na época de ouro no início do século XXI. Isso é bom e ser ruim para o Botafogo? Bom, assim, vamos lá. De uma certa forma é muito natural esse processo porque o John Textor com a Eagle Holdings quer montar uma rede de clubes no mundo que obviamente seja de um patamar mais alto que outras redes de clubes, por exemplo, a do Manchester City, que só tem o Manchester City como uma equipe importante no cenário. O Crystal Palace ele está chegando num momento na Inglaterra de ser primeira página. Ele está se afirmando como primeira página de Premier League. O Lyon é um clube de primeira linha do futebol francês. Há conversas para a aquisição do Porto, do Clube do Porto em Portugal que é um clube de primeira linha português. E o Botafogo que quer voltar a ser o clube de primeira linha do futebol. O clube, veja que eu estou falando um, dois, o clube de primeira linha do futebol brasileiro como sempre foi. Como sempre foi. E diante das mais administrações o Botafogo foi se perdendo de si mesmo da sua história e da sua tradição. Isso é bom do ponto de vista da rede global de desenvolvimento de jogadores. Isso é muito bom. A gente sabe que o futebol europeu e o futebol brasileiro estão em patamares muito diferentes. Isso é bom para o Botafogo no sentido de que jogadores brasileiros atuam mais no Lyon do que no Crystal Palace. E jogadores brasileiros que queiram retornar ao Brasil que já não estejam com bola para a Europa podem jogar no Botafogo. No Lyon nós temos uma série de jogadores brasileiros que obviamente estão no nível de seleção brasileira, mas que nem sempre isso vai acontecer. muitos gostariam de ver o Marcelo no Botafogo. Se o Real Madrid fizesse parte de uma rede de clubes como a Eagle Holding certamente o Marcelo já estava no Botafogo. Então alguns jogadores hoje a gente tem o Rafael que está voltando daqui a mais ou menos 30 dias o Rafael já está voltando e o Marcel. São dois jogadores são dois laterais que jogaram no Lyon há pouco tempo. Claro que não tem nada a ver com a questão da Eagle Holding agora que o Lyon fazendo parte da Eagle Holding desde ontem. Mas para o Botafogo como desenvolvedor de talentos é muito bom. Para o Botafogo como captação de reforços também é muito bom porque a gente tem a questão facilitada tanto através do Crystal como através do Lyon. O John Textor vai deixar de colocar o Botafogo como o ponto central de sua atenção? Gente, será que o Botafogo é o ponto central? Será que existe um ponto central? A gente tem que pensar isso. É claro que ele tem 80 e provavelmente 90% das ações da SAF do Botafogo é o sócio majoritário do Botafogo SAF é o sócio majoritário também com mais de 60% agora do Lyon podendo adquirir mais também é no Crystal Palace estou citando esses três obviamente pela grandeza e ele colocou ontem que o Lyon será o epicentro ele cita essa palavra o epicentro estranho seria se ele dissesse que o Lyon será secundário terciário o Botafogo é o epicentro nas Américas o Lyon é o epicentro no futebol europeu até pela diferença de grandeza com o Crystal Palace mas lembrando que o Crystal Palace joga uma liga muito mais importante que a do Lyon mas pro Lyon ser campeão francês é muito mais simples do que o Crystal Palace ser campeão inglês é um patamar diferente competitividade do francês é o nível campeonato vamos lá campeonato uruguaio com todo respeito é o campeonato uruguaio do qual gosto muito mas não dá né você tem duas equipes quiçá três brigando pelo título na verdade só tem uma só tem uma o resto briga por Champions League UEFA enfim é um campeonato chatíssimo então é claro que ele vai colocar e vai dizer que o Lyon é o epicentro só que ele também deixa claro que o Lyon já tem um administrador um focal o Crystal Palace já tem um focal e isso vai fazer com que ele John Textor se dedique ainda mais como focal do Botafogo então ele está sempre colocando o Botafogo também nesse epicentro a gente tem que entender que são situações diferentes e que o John Textor não é um torcedor o John Textor é um investidor e um investidor quer retorno e ele já havia prometido essa rede global essa rede global no mercado internacional no futebol com equipes extremamente relevantes e não uma servindo de satélite ou outras ou todas servindo de satélite para uma isso não vai acontecer com o Botafogo como também não vai acontecer com o Crystal Palace tampouco com o Lyon então a gente precisa se acostumar com esse pensamento empresarial tá certo? é bom para o Botafogo? por um lado sim é ruim para o Botafogo? hoje não vejo nenhum aspecto negativo eu vejo como um aspecto natural de um pensamento empresarial como o de John Textor tá certo? agora o envolvimento que ele tem com o Botafogo todo mundo já sabe que é muito diferente do envolvimento que ele vai ter no Lyon que ele vai ter no Crystal Palace que ele vai ter no Molenbeek enfim futebol no Brasil é diferente futebol no Brasil tá acima da paixão e ele sabe disso ele já é um escolhido tá certo? meus amigos eu fico por aqui mais uma vez pedindo se inscreva no canal Gigante Glorioso deixe seu like comentários aqui é Botafogo valeu!